Se a época é de crise, o consumidor precisa de cautela na hora de comprar um produto ou serviço. Aí as relações de consumo ficam estremecidas. Menos gente comprando, menos problemas para o PROCON resolver. É o que explica o superintendente do órgão de defesa do consumidor, em Juiz de Fora. Nós verificamos que, obviamente, quando há um desaquecimento da economia, ou seja, menos circulação de dinheiro, menos compra de produto, menos contratação de serviço, isso vai refletir também em menos reclamações, porque é proporcional à movimentação do mercado com o número de reclamações. O departamento de atendimento há muito tempo não fica lotado. Por aqui são realizados 100 atendimentos por dia. O serviço do PROCON também é realizado por uma unidade móvel e quatro regionais. Nós estamos apostando na prevenção. O PROCON tem atuado junto às escolas, junto às entidades de bairro, para poder transferir esse conhecimento, para que com isso a gente consiga também criar um cidadão mais consciente e que precise menos do PROCON, para que ele, tendo a educação necessária para lidar com o problema, ele saiba resolver por si só junto ao fornecedor. Em 2016, 37 mil pessoas procuraram o PROCON aqui de Juiz de Fora. O número é 8% menor se comparado ao ano anterior. Apesar de os levantamentos ainda serem prévios, os dados apontam que as empresas mais reclamadas seguem o mesmo perfil em todos os anos. Vemos que os contumazes são sempre os mesmos. As empresas de telefonia, os bancos, os grandes magazines, esses sempre estão brigando lá pela ponta da lista. É importante que o consumidor saiba que, às vezes, melhor do que reclamar é se prevenir. Então, se ele quiser, antes de fechar um tipo de contrato, quiser analisar a situação, quiser investigar um fornecedor para saber se ele tem reclamações, e não só se ele tem, se ele resolve as reclamações que ele tem, ele deve, sim, procurar o PROCON.